Olá então a todos, mais uma vez aqui, desta vez estamos na parte mais subterrânea do castelo, da Castlevania, onde vamos numa zona chamada Prisão da Eterna Tortura, onde há um gigante aprisionado que vamos ter que matá-lo por fases, já vão perceber como. Vamos lá então. A primeira parte é nas pernas, é aqui nas pernas, mais basicamente no tronco, enganei-me, é na parte do tronco dele. A primeira parte é na parte do tronco dele. Vamos lá fazer aqui a operação aos pulmões, a este gigante, se calhar não dá a fumar muito, tem que fazer uma limpeza. Aqui estava-me a liberar daquelas larvas porque são venenosas, e eu não quero que o boneco seja afetado por elas. E esta é uma maneira eficaz de afastar o chicote. Um dos pulmões parece que já caiu. Outro carro também já caiu. Bom, como podem reparar, as larvas estão sempre a cair. Também para tentar envenenar o boneco. Já estamos a atacar aqui a parte do coração. Então, eu agora vou mudar o chicote para o chicote de gelo, porque o que me interessa mais agora é a seguir. E vamos lá despachar esta parte. Pronto. Agora vamos para a parte do tronco, onde já estão os braços. Aqui eu tento atacar, ele tenta atacar com a mão. Vamos lá. Vamos ver. Eu levo a mão. Eu levo a mão. Eu levo a mão. Arrasto. Para me tentar atacar. Agora eu vou parar agora. Eu usei um rocadinho aqui, né? Com um bocadinho calma, conseguem ter cuidado com o braço dele, agora não reparei e aproveitou para me atacar, vão ver que ele já está a tentar me atacar outra vez. Agora está a libertar o veneno, o veneno dele é perigoso. Já está a tentar me envenenar com o veneno, já está a tentar me envenenar outra vez. Vamos lá. 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 a parte do corpo, agora vamos à parte da cabeça, vamos ver que eu não gosto muito, ele agora manda estes raios para destruírem, vamos dar com esta bruise, agora vamos atacar outra vez, já está pronto, eu fiz o vídeo assim mais rápido para não ficar tão demorado, porque claro está, isto é no modo normal, no modo hard, levava muito mais tempo, espero que tenham gostado, até uma próxima. Tchau, tchau.